E aí amigos do canal, espero que todos estejam bem, bem vindos ao canal Paulo Rogério Vamos começar no vídeo aqui já mostrando a nossa CB400 Ano 1984 do meu filho Paulo Júnior No vídeo anterior eu mostrei, eu tirando a roda pra gente levar no borracheiro pra colocar o pneu Né, tudo certinho Olá eu sou o Paulo Rogério e hoje vou mostrar um vídeo pra vocês Seguinte, ela não tá funcionando, eu não sei se vocês repararam nos vídeos anteriores Ela não tá funcionando o marcador do RPM Tá, aí o que eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês como trocar Tá, muito simples Tá, o cabo do RPM Ele vai aqui ó, a gente vai ter que desrosquear ele Tá, aí se você for descendo Ele entra aqui no motor, inclusive até soltei o parafuso aqui já Aí se você tirou o parafuso Philips que vai aqui Você ó, chacoalhou O cabo solta e ele é encaixado Deixa eu pôr uma luz aqui pra vocês verem ó E ele é encaixado nessa haste aqui ó Quando liga o motor ela fica girando e daí marca o... A rotação por minuto do motor Tá bom galera, ó Ele vem aqui ó Aqui eu passo todos os cabos dela E é isso aí Vamos fazer a troca Então aqui ó Eu vou Soltar Ó Terrosqueou É um vídeo bem rapidinho aqui pra mostrar pra vocês Né, o episódio 2 O cabo até caiu aqui já ó Aí ó Puxou ele Ó Aqui galera Eu vou ter que pegar e frouxar aqui ó Como a Philips Porque Pra poder o cabo passar aqui ó Que ele não vai passar Junto O outro cabo Então eu vou frouxar Porque aí eu consigo abrir aqui essa braçadeira e soltar o cabo aqui Beleza? Soltando ó Aqui as peças da manutenção que a gente vai usar Aí o cabo tá aqui E vocês podem ajudar aí Referência Do cabo Mostrar aqui pra vocês ó Deixa eu pôr em cima do banco aqui Aí ó Deixa eu focar Ó O cabo tá comento Compatível CB450 A E TRDX Aí o código tá aí ó XM B 018 06 Tá bom? Dessa marca aqui E é isso aí galera Tá bom? Vou soltar lá a braçadeira Aí eu mostro aí colocando Galera ó Passei o cabo novo Tá? Esse aqui é o cabo velho Tá? Aí aqui é o seguinte ó Mostrar pra vocês ó Aqui tem Essa lingueta Ela tem que encaixar Com a lingueta ali Aí você encaixa aqui Tá bom? E aqui ó Que é a rosca ó Deixa eu focar aqui ó E aqui que é a rosca Ele vai rosqueado aqui E você aperta Tá bom? Não tem muito segredo aqui não Aqui ó Eu vou centralizar aqui Tudo direitinho Aqui Vou pôr o parafuso Aí eu mostro pra vocês tá? Aqui é igual uma ponta De uma fenda ó Que é encaixada aqui Deixa eu puxar pra baixo Aqui pra vocês verem ó Tá bom? Aqui ó Viu aí ó Tá bom? Vou parar aqui Que eu vou fazer com as duas mãos Aí eu já mostro pra vocês aqui Não tem segredo Tá bom? Vamos lá Ó galera Aqui tá apertado o parafuso ó Aí agora A gente sobe O cabo Até aqui Entendeu? Aí engaixa aqui de novo Vou encaixar aqui E mostrar pra vocês Ó galera Um teste que eu gosto de fazer É ligar a moto E ver ó Contato ligado Ver se roda Ela viu ó Tá rodando Ó Então esse É um dos testes Que eu gosto de fazer também Pra gente ter certeza Que o serviço foi bem executado Aí a gente vem aqui ó Encaixou Aí vem E rosqueia Tá bom? Vai rosqueando Até prender Ó lá Prendeu Agora é a hora da verdade Vamos ver se Deixa eu dar a volta Vamos ver se Se vai marcar o RPM Vamos ver lá galera Aí ó Marcando ó Vou ligar a luz aqui Pra vocês verem É que aqui tá com mau contato Aí Ó Marcando direitinho ó 1500 giro Que é a lenta E é isso aí Apagar aqui ó Ó Tá bom galera? Ó Ó Legal que agora ó Eu consigo regular Até a lenta dela Agora Ó Aqui acelera É isso aí ó Deixar com 1500 mesmo Ó Tá bom? Vamos desligar Ó Desligou Vamos ligar Ó lá Ligou É isso aí ó Como vocês podem ver Funcionou Vamos desligar a chave Ah Antes que me perguntem galera A luz do óleo aqui É preciso arrumar o chicote ali Que ele encostou E ele tá encostando na No bloco do motor Por isso que a luz não tá apagando É preciso arrumar isso aí Eu comi bola Eu comi bola Na hora que eu passei o chicote Eu não vi que ele Na junção da tampa Esquentou Vou mostrar aqui pra vocês ó Esse fio aqui ó É o que vai Pra cebolinha do óleo Que fica aqui Ele encostou aqui ó Queimou aqui Só que pra me trocar ele Eu tenho que abrir essa tampa E trocar Então eu vou deixar Pra um vídeo mais específico Né pra gente fazer Tá bom galera Então pra finalizar esse vídeo aqui ó Não tem segredo Aqui Na verdade é um parafuso Philips Que vai Mas alguém colocou Esse parafuso aqui A rosca tá perfeita Não vou mexer O cabo vem Ele sobe E ele encaixa aqui Você apertou Tá feito o negócio Tá bom Amigos Espero que vocês curtam Compartilham Se inscrevam no canal Ativem o sininho Lembrando Só mostrando a manutenção Da nossa CB E muito obrigado Por assistir nossos vídeos E até a próxima E é isso aí Vamos fechar nessa bela CB Moto bonito Hein Forte abraço Tchau Tchau